Hello, I'm Teacher Madden, welcome to my channel. Esse vídeo de hoje é para o lado especial. Estou fazendo ele a pedido de uma inscrita. E eu espero que ele sirva para você também. Falaremos sobre Green Activities. Fica comigo que depois da vinheta eu vou te contar tudo sobre essas atividades. Então pessoal, esse vídeo é sobre Green Activities. Mas Teacher, Green Activities? Green Activities não é verde? Atividades verdes? Não pessoal, Green está relacionado ao meio ambiente. Então quando nós falamos Green Activities, são atividades sustentáveis. Então hoje eu vou dar dica para vocês de como ser uma pessoa mais sustentável, que se importa com o meio ambiente. E são dicas simples, pequenas, que podemos realizar dentro da nossa própria casa e em família. A primeira delas é Number one Have a picnic Have a picnic Fazer um piquenique Number two Plant a tree Plant a tree Plantar uma árvore. Gente, não é tão difícil assim. A gente nem precisa ir até o parque. Podemos inicialmente usar um milk carton e plantar dentro dele para depois transferir para um lugar maior. Próximo Number three Start a garden Start a garden Que tal, no próprio mercado vocês conseguem comprar seeds, sementes e começar o seu próprio jardim. Number four Go camping Go camping Ir acampar Quer melhor atividade do que essa para passar o tempo em família? E se não dá para ir em algum lugar para acampar, acampe dentro de casa mesmo, na garagem. É uma delícia. Olha aqui, eu já fiz isso com os meus filhos. Foi muito divertido. It was fun Number five Look at the sky Look at the sky Observar o céu Deitar no quintal junto com alguém que você gosta muito e observar o céu à noite. And number six Recycled art Recycled art Seria você fazer arte com recicláveis. Nós temos tanta coisa que vai para o lixo e podemos reutilizar. Como Row of toilet paper Milk carton Juice box Yogurt pack E tudo isso, gente, dá para a gente fazer tanta coisa legal. Uma ideia é fazer um bird feeder. Observem a imagem. É como se fosse um alimentador de passarinhos. Espero que vocês tenham curtido todas essas dicas. O que vocês fizerem aí em casa? Conta para mim. Deixa nos comentários. Eu vou adorar saber. Se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveita, se inscreve, curte esse vídeo e ativa as notificações para ser avisado sempre que eu postar algo novo. Bye! See you on my next video! Tchau! 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 Obrigado.